No Saber Direito, o curso é sobre Direito Empresarial. O professor Tiago Jabur Carneiro fala sobre as sociedades por ações, as companhias. Você aprende como elas são constituídas, a forma de administração, os direitos do acionista, a captação de recursos, além da legislação que regula o tema. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá, amigos do Saber Direito. Estamos iniciando a nossa terceira aula do curso de Sociedades Anônimas. E hoje falaremos um pouco acerca do acionista e das formas de captação de recursos. Nós vimos na nossa primeira aula que houve uma evolução histórica até chegar à legislação atual. Vimos também na nossa primeira aula as características da companhia. Vimos como ela se constitui, onde ela negocia as suas ações, onde ela vende as suas ações, etc. Na nossa segunda aula nós vimos o capital social, que é aquele combustível para a empresa iniciar as suas atividades. Vimos como esse capital social é dividido através de ações. Vimos também como essas ações são numeradas, como são classificadas, quais são os critérios de valoração de cada ação. Que critério se aplica a uma situação? Que critério se aplica a uma outra situação? Vimos também os direitos essenciais do acionista, todos aqueles direitos que o acionista não pode ser privado. Direitos esses que estão previstos ali, no artigo 109 da lei 6404 de 76, lei esta que repito, não canso de repetir, é a Bíblia das Sociedades Anônimas. Hoje, começaremos uma nova aula. Falaremos um pouco acerca do acionista e das formas que esse acionista tem, que a companhia tem de captar recursos. Que, em outras palavras, forma que ela tem de obter dinheiro, obter bens, para poder aumentar as suas atividades, aumentar a sua estrutura. É muito comum que uma empresa que esteja indo bem, principalmente, se veja na necessidade de aumentar a sua estrutura. Quando é uma indústria, ela precisa ampliar seu parque industrial. Só que, muitas vezes, a empresa não tem dinheiro em caixa. O que ela precisa fazer? Ela precisa receber novos recursos. E ela recebe esses novos recursos da economia popular, como nós vimos em nossa primeira aula. Ela recebe esses recursos de novos acionistas, de novas pessoas, aí, como vocês, que querem investir em uma companhia, que querem investir em uma boa companhia. É por isso que existem alguns mecanismos e algumas ferramentas previstas em lei, de modo que a companhia possa angariar novos recursos e ampliar as suas atividades, conferindo um maior retorno e um maior lucro aos seus acionistas. Começamos a falar sobre o acionista. Há um termo muito comum utilizado quando estudamos o acionista, em especial aquele acionista com direito a voto, que é o acionista controlador. E por que nos valemos tanto ao acionista controlador? Por que nos voltamos tanto a esse tipo de acionista? Porque, como o próprio nome já diz, ele tem o controle da companhia. Pelo fato de ele ter o maior número de ações com direito a voto, se recordem, dois tipos de ações, ordinárias e preferenciais. Ordinárias, com direito a voto. Preferenciais, sem direito a voto. Pelo fato de ele ter o maior número de ações com direito a voto, ele acaba determinando o rumo da sociedade. Ele acaba deliberando em nome da sociedade. O voto dele acaba se prevalecendo, se sobrepondo aos demais votos. Por quê? Porque ele tem 50% mais um. E aí nós podemos falar que há dois tipos de investidores. E aqui eu faço menção, principalmente, àqueles que querem investir e imaginam em categoria que podem se incluir. Há o investidor empreendedor e apenas o investidor, na excepção estrita do termo. O empreendedor é aquele que coloca dinheiro na empresa, injeta capital na empresa, compra suas ações e participa da gestão. E como é que ele faz para participar da gestão? Ele precisa comprar ações ordinárias, ações com direito a voto. E isso é muito comum quando um empresário ou uma empresa, uma sociedade empresária, quer assumir, quer ter participação de uma outra sociedade empresária que atua no mesmo segmento ou que atua num segmento similar. E como aquele primeiro empresário já conhece o mercado, ele quer adquirir ações daquela companhia. Para isso, ele compra o quê? As ações ordinárias daquela companhia. Esse é o empreendedor. Ele investe e participa da política administrativa. Ele investe e toma a frente das decisões administrativas da empresa. Por outro lado, temos os investidores. Apenas investidores. São aqueles que compram aquelas ações preferenciais que não dão direito de voto. Ou seja, aquele investidor só compra ações preferenciais, mas ele não participa da direção da companhia. Ele não participa dos votos. Ele não vota. Ele apenas investe o seu dinheiro e busca um retorno. É o que nós chamamos de rendeiro ou especulador. Ele investe o seu dinheiro e não está nem aí para a empresa. Ele só quer ter o seu retorno. Ele não quer participar da atividade da empresa. Ele não quer participar da política administrativa. Ele não pode votar. Então, ele é um mero investidor. E aqui voltamos ao acionista controlador. Quem é o acionista controlador? Pode ser uma pessoa física que detenha 50% mais um dos votos da companhia, das ações com direito ao voto da companhia. Pode ser uma pessoa jurídica, uma empresa, uma sociedade empresária, que também detenha esse mesmo percentual. Ou ainda pode ser um grupo de pessoas. O acionista controlador, muito embora esteja no singular, pode retratar um grupo. Quando vários acionistas se unem e dessa união sai um bloco, sai um conjunto que controla a empresa, que controla a companhia. Então, vamos tomar como exemplo uma companhia em que um acionista com ações com direito a voto, que tenha 20%, o outro que tenha 20% e o outro que tenha 20% se unem e formam um bloco. E nesse bloco, eles vão votar sempre da mesma forma naquelas assembleias. Vão sempre deliberar da mesma forma nas reuniões entre acionistas. Vão sempre, portanto, determinar o rumo da companhia da mesma forma. Temos aí o acionista controlador. Notem que são vários acionistas que formam um grupo, e esse grupo é o acionista controlador, é o bloco. Quando falamos em acionista controlador, a lei prevê em seu artigo 116, algumas regras de conduta, ou seja, regras que o controlador deverá seguir sob pena de ser responsabilizado. E eu chamo a atenção dos senhores não apenas para o artigo 116 da lei 6404, de 76, mas também para o artigo 117, prevê as responsabilidades do controlador. E dentre essas orientações de consultas e responsabilidade que o controlador, já que decide o rumo da companhia que ele deve adotar, podemos citar algumas que se encontram no artigo 117 da lei das sociedades anônimas. Vejamos. Primeiro, o controlador não pode orientar a companhia para fins trem ou seu objeto social. Então, se a companhia tem como objeto social, por exemplo, a produção de automóveis, o controlador não pode votar para que a companhia adquira bens para vender e revender, enfim, lucrar com o comércio de bens próprios ou de terceiros. Ele não pode fazer isso porque ele está indo contra o objeto social da empresa. Ele está indo contra a atividade principal que está descrita no Estatuto Social. Se ele fizer isso, ele pode ser responsabilizado. Então, ele não pode orientar a companhia para fins estranhos ao seu objeto social. Primeira conduta que ele deve adotar. Segunda conduta, ele não pode votar, já que ele tem o poder de voto, tem o poder de controle, tem o poder de dirigir aquela companhia, ele não pode votar pensando nos seus interesses próprios. Novamente, ele precisa pensar sempre no interesse da companhia. Ele não pode votar pensando em se beneficiar ou beneficiar terceiros, gerar vantagens a terceiros. Por exemplo, uma companhia que tem três propostas para lhe prestar um serviço, um serviço de grande porte, suponhamos um serviço de consultoria, uma auditoria ou algo que seja parecido. Nessas três propostas, a de maior valor seja, vamos supor, do cunhado do acionista controlador, ele não poderia, naturalmente, adotar esta proposta. Por quê? Primeiro, porque é de maior valor. E segundo, porque há um interesse pessoal, há um conflito de interesses. Vejam, ele está pegando um orçamento com maior valor, só porque é do seu cunhado. Ele está pegando um orçamento que é mais caro, que vai custar mais à companhia e, portanto, pode prejudicar, ainda que de forma indireta, os demais acionistas. Nesse caso, há um conflito nítido de interesses. E se há esse conflito de interesses, ele precisa ser eliminado. Como eu disse a vocês, se houver esse conflito de interesses e se houver esse voto abusivo do controlador, ele responderá, seja uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica, seja um grupo de acionistas, o bloco inteiro responderá por eventuais danos causados à sociedade. Quando falamos em controle, poder de controle, há quatro tipos de poder de controle que existem nas companhias. E aí eu faço menção a duas obras extremamente interessantes. Uma do professor Fábio Konder Comparato, professor titular da Universidade de São Paulo, e a outra dos professores Burl & Means, norte-americanos, em que eles colocam, e foram os primeiros que estudaram o assunto, a diferença entre propriedade de ações e controles dos meios de produção. Vejam, ter o controle, ter a maioria da propriedade de ações, não significa ter o controle da companhia. É muito possível que um acionista tenha, por exemplo, 60% das ações com direito a voto. Ou, é muito possível que um outro acionista tenha 45% com direito a voto, e os outros demais acionistas, que têm 55% direito a voto, sejam minoria porque as ações estão esparsas, estão pulverizadas. Então, nós podemos considerar que aquele que tem os 45%, ele é o controlador, via de regra, porque se ele tem 45% sozinho das ações com direito a voto, e os outros 55% estão espalhados, cada um tem 10%, 5%, 7%, etc., podemos dizer que aquele que tem os 45%, ele é o controlador. Essa é a regra. E aí que entram as obras de Berlin Means e do professor Fábio Konder Comparato, que nem sempre ter o maior número de ações, representa ter o controle dos meios de produção. Nesse caso que eu falei para vocês, que o acionista controlador tinha 45% e os demais, ações pulverizadas, cada um tinha um pouquinho e não tinha nem um décimo do que tinha o controlador, que tinha a maior parte das ações, é possível que 55% desses acionistas pulverizados, eles se unam para formar, então, o controle da sociedade. Então, eles deixam de ser minoritários para formar o bloco de controle. Por quê? Porque eles se uniram. E aí entra uma questão política até. Política essa que é evidente nas grandes companhias, quando os acionistas sempre buscam os interesses convergentes, se aproximam de outros acionistas que têm interesse convergente e buscam sempre o controle da companhia. Quando há esse controle, quando há esse bloco formado, dizemos, então, que é um controle da companhia. Há quatro classificações para esse controle. Vejamos cada uma delas. O primeiro controle é denominado controle totalitário, o segundo de majoritário, o terceiro controle minoritário e o quarto de controle gerencial. Vejamos cada um deles. O controle totalitário, ele é muito comum em companhias fechadas, em companhias familiares, onde há poucos acionistas, onde os acionistas, já que formam uma família, acabam votando de maneira uniforme em todos os temas da companhia. Então, vão decidir o objeto social, a alteração, vão decidir a mudança de sede social, vão decidir o aumento ou não de capital social, sempre de forma conjunta. Por quê? São poucos acionistas, constituem uma família, é pai, é irmão, é tio, é sobrinho, e sempre acabam votando juntos nos mesmos assuntos. Ou ainda, quando um acionista detém ali 99% das ações, ou seja, ele tem a grande maioria, que nem podemos falar que é majoritário, podemos falar que é totalitário mesmo, ou seja, ele tem quase que a totalidade das ações. Esse é o primeiro controle, controle totalitário. Segundo controle, controle majoritário. O controle majoritário é o controle mais verificado aqui no Brasil. é quando uma pessoa ou um grupo de pessoas detém a maioria das ações com o direito a voto. E, portanto, detém a possibilidade de deliberar à frente da companhia. Além disso, nós temos o controle minoritário, como aquele exemplo que eu acabei de citar aos senhores, quando vários pequenos acionistas se unem e acabam formando o bloco de controle. É o caso, por exemplo, de uma companhia onde cada acionista tenha 5% e aí 10 acionistas se unem, acabam tendo 50% mais um voto, por exemplo, e aí acabam tendo o controle. Esse é o minoritário. Por quê? Os minoritários, aqueles que detêm o menor percentual das ações, eles acabam tomando o controle. Eles acabam, depois de reunidos, de formar um bloco, eles acabam deliberando pelas principais matérias da companhia, pelas matérias que vão orientar a administração da companhia. E, por fim, nós temos o controle gerencial. O controle gerencial é muito comum nos mercados norte-americano e britânico, onde se encontram os mercados de capitais mais desenvolvidos. O controle gerencial acontece quando as ações são tão pulverizadas que não podemos falar que nenhum acionista tem o controle. Que o controle acaba ficando é na mão dos administradores. Porque cada acionista tem uma ação, duas ações. São muitos acionistas que não conseguem nem formar um bloco de controle. As ações estão pulverizadas, estão dispersas. E aí quem acaba tomando a frente da companhia, das decisões da companhia, são seus administradores. Vamos agora à primeira pergunta da aula de hoje, feita pelo nosso espectador. A pergunta. O que ocorre se os administradores recusarem uma proposta para a aquisição do controle da companhia? Estávamos falando aqui sobre os controles que existem na companhia. Vimos que tem o controle totalitário, majoritário, minoritário e gerencial. Quando falamos em controle, também falamos sobre a possibilidade do controle ser alienado. Ou seja, aquele acionista ou aquele grupo de acionistas que detém a maior parte das ações da companhia pode alienar, pode vender esse controle, esse bloco de ações, para um terceiro, para uma outra companhia. Isso se chama alienação de controle. Essa alienação de controle ocorre quando o acionista majoritário vende o bloco de suas ações e o seu controle para um terceiro. Esse terceiro, que era estranho à companhia, ingressará nos quadros de acionistas e passará ele, então, a determinar o rumo da companhia. Mas isso tem uma implicação. Ora, aqueles acionistas que ingressaram na companhia quando tinham o primeiro controlador, pode ser que tenham ingressado na companhia até por causa do controlador, porque eles confiavam naquele controlador, porque eles o entendiam como idôneo, com reputação ilibada, com uma experiência, capacitação de alto nível. É por isso que eles ingressaram nos quadros da companhia. Mas, quando aquele controlador se desfaz da companhia, vende a sua participação, pode ser que os outros acionistas também não queiram permanecer mais na companhia. É aí que a lei, através do seu artigo 254, lei 6404, artigo 254, prevê um mecanismo que se chama tag-along. Esse mecanismo do tag-along é um mecanismo que prevê que, se houver uma alienação do controle, se aquele controlador, seja ele individualmente ou bloco, resolver vender o controle da sociedade para um terceiro, ele terá a obrigação de oferecer o mesmo valor que está recebendo para aqueles terceiros que vão, que continuam na companhia, para os minoritários. Neste caso, o adquirente, ou seja, aquele que vai comprar aquele bloco de controle, aquelas ações que correspondem ao controle, terá a obrigação de oferecer 80% do valor que está pagando as ações do bloco de controle, as ações, as demais ações dos acionistas que permaneceram na sociedade. Porque, como eu disse para vocês, pode ser que quando haja uma alienação de controle, pode ser que os acionistas que estavam lá antes não queiram permanecer na companhia, porque não confiam no novo administrador, não confiam no novo controlador. É por isso que o adquirente das ações, o bloco de controle, obrigatoriamente, e de acordo com o artigo 254 da Lei 6404, deve oferecer pelo menos 80% do valor oferecido ao controlador, aos demais acionistas também para venderem as suas ações. Isso é o que chamamos de alienação de controle. Além da alienação de controle, há a oferta pública de ações. A oferta pública de ações é o contrário. Em vez do controlador ir ao mercado para vender o seu controle, vem o adquirente e faz uma oferta para comprar aquele bloco de ações. E como é que funciona isso? A previsão do artigo 257 da Lei 6404 de 76, da Lei de Sociedade por Ações, funciona da seguinte forma. Primeiro, o comprador, o adquirente, ele se reúne com a administração da companhia. Ele se reúne, seja com a diretoria ou com os membros do conselho de administração, e ele faz uma oferta. Então, ele chega para os administradores e fala, olha, eu tenho interesse em comprar o controle desta companhia. É possível que eu compre? É possível que esta companhia me venda? Isso é o que se chama de oferta amigável. A doutrina chama isso de oferta amigável. Há duas possibilidades, naturalmente. O conselho de administração, ou a administração, os diretores, levam essa proposta aos controladores, aos acionistas controladores, que detêm a maior parte da propriedade da companhia, e depois retornam àquele adquirente, àquele empresário que quer comprar o bloco de controle. Pode ser que o empresário, e isso acontece muito, que a companhia recuse essa proposta. A companhia vire para o potencial comprador e fale, eu não tenho interesse algum em vender este bloco de controle. E o adquirente, então, pode ficar resignado, pode se retirar e não fazer mais essa proposta. Isso se chama oferta amigável. Então, vai primeiro à diretoria, oferece para a diretoria, a diretoria leva os controladores, e depois volta ao adquirente. E aí nós voltamos à pergunta. Se houver essa oferta amigável, e houver uma recusa por parte da diretoria em vender o bloco de controle, o que acontece? Ora, o adquirente, ele pode ir direto até o bloco de controle. Ele pode ir direto até o bloco de controle e oferecer diretamente aos acionistas controladores, sem antes consultar o conselho de administração, ou ainda ignorando o que o conselho de administração disse. Então, rejeitada essa proposta pela diretoria, o adquirente faz a proposta diretamente para o controlador. Este caso se chama-se hostile takeover, ou quando há uma proposta hostil, uma proposta para que o controlador venda o seu bloco de ações de maneira hostil. Por que é hostil? Porque o adquirente, ou aquele empresário que tem interesse em adquirir aquele bloco de controle, faz a proposta diretamente para o controlador. Não passa pela diretoria. Ou, se passa pela diretoria, ele ignora a recusa da diretoria e ainda assim persiste para comprar aquele bloco de controle e faz a proposta diretamente para o controlador. Neste caso, é muito interessante, a lei previu uma possibilidade para impedir isso. De acordo com o artigo 257 da lei 6404 de 76, aquele que adquire e faz uma proposta hostil, ele deve oferecer um prêmio para todos os demais acionistas. Ou seja, sempre que ele oferecer um valor para o bloco de controle, ele também deve oferecer aquele valor mais um prêmio, mais um adicional, para todos aqueles que não têm o controle. E por que a lei fez isso? A lei fez isso justamente para impedir esse tipo de proposta hostil. E é o que chamamos aí de poison pills, ou cláusulas venenosas. Essas cláusulas venenosas são importadas no ordenamento jurídico norte-americano. Ocorre quando o estatuto social da companhia faz a previsão de que aquele que pretende adquirir o bloco de controle de uma companhia, antes de adquirir esse bloco de controle, deve fazer uma proposta não só para o controlador, mas para todos os acionistas. E nessa proposta ele deve oferecer um prêmio adicional. E é por isso que chama cláusula venenosa. Porque pode ser que, fazendo essa proposta para todos os acionistas, aquele adquirente não tenha condição de arcar com todas aquelas ações, com toda aquela compra. E é exatamente por isso que se vislumbra evitar esse tipo de ação, esse tipo de oferta hostil. É o que chamamos, como eu disse, de cláusulas venenosas, ou no sistema norte-americano, de poison pills. Naturalmente, deve estar previsto no estatuto social. Hoje em dia, colocamos, inclusive, que essa proposta que é feita para o controlador deve ser feita para os demais acionistas, não apenas em 100%, em alguns casos até mais do que 100%. Sempre visando impedir que venha um adquirente e a força adquira aí o controle da companhia. Vamos falar um pouco agora sobre as formas de captação de recursos que uma companhia pode se valer. Nós falamos que a companhia se recorre à economia popular para angariar recursos. Vimos na nossa primeira aula que ela vai até o mercado de capitais, vende ações, vai até a bolsa de valores, emite títulos para conseguir angariar recursos, para poder canalizar recursos da economia popular para os seus cofres e, assim, ela poder desenvolver ainda mais a sua atividade. Quais são as formas que a companhia tem de captar recursos? Quais são os títulos que a companhia pode emitir para captar recursos? O primeiro nós já vimos nas aulas anteriores, que são as ações. As ações constituem o primeiro e mais importante título que a companhia tem para captar recursos. É quando a empresa, a companhia, ela, através do seu capital social, emite títulos através dos quais as pessoas se tornarão proprietárias de um pequeno pedaço ou de um grande pedaço, dependendo da quantidade de ações adquiridas daquela companhia. Então, dessa forma, através das ações, as pessoas irão injetar dinheiro na companhia, esperarão um retorno posteriormente e se tornarão coproprietárias de um pequeno ou de um grande pedaço, novamente, de acordo com a quantidade de ações adquiridas. Além das ações, existem as debêntures. As debêntures nada mais são do que títulos. São títulos emitidos pela companhia para angariar recursos no mercado. A grosso modo, podemos dizer que correspondem a um contrato de empréstimo. Então, a companhia delibera, decide, através de sua assembleia geral, emitir títulos que não ações. E vem a pergunta, por que emitir títulos, por que emitir debêntures e não ações? Ora, as debêntures correspondem a um título de empréstimo, onde o investidor, a pessoa que adquirir essa debênture, vai se tornar um credor da companhia. E não necessariamente se tornará um acionista. Não participará das decisões políticas da companhia. Não interferirá na gestão da companhia. e não terá direito aos lucros e dividendos à participação do acervo da companhia. Ou seja, ele se mantém mais distante da companhia. Ocorre quando a companhia só quer captar recursos, só quer angariar dinheiro. Ela não pretende atrair novos acionistas, novos investidores, novas pessoas que possam interferir ou causar algum tipo de ingerência na política administrativa da empresa. É por isso que elas emitem debêntures. debêntures estas, novamente, que correspondem, a grosso modo, a títulos, a contratos de empréstimo, onde o investidor ele aplica o seu dinheiro na empresa e espera um retorno depois de um certo tempo. E aí vem a pergunta por que o investidor colocaria o seu dinheiro numa empresa, emprestaria o seu dinheiro para uma empresa através das debêntures em vez de fazer uma outra aplicação. Neste caso, o investidor ele se utiliza das debêntures em especial quando uma companhia está indo bem. Então, a companhia está indo bem, tem uma projeção boa para o futuro, está com um bom rendimento, uma boa receita, uma estrutura consolidada e emite debêntures. Essas debêntures acabarão, acabará sendo inserida naquelas debêntures condições e os juros acabam sendo inclusive até mais atrativos do que outros tipos de investimento. É por isso que o investidor acaba optando pelas debêntures que seria um empréstimo à companhia do que outros títulos, do que outras aplicações. Vamos agora a mais uma pergunta do nosso espectador. A pergunta. Gostaria de saber quais são as vantagens de se adquirir debêntures? Como eu disse a vocês, as debêntures são títulos de captação de recursos. É um dos títulos através do qual a companhia se vale para captar recursos no mercado, para captar recursos da economia popular. As vantagens em se adquirir debêntures é que aquele título pode prefixar juros fixos ou variáveis. Então, pode ser que o investidor tenha um retorno de, por exemplo, 12% ao ano com aquela debênture. naturalmente, tudo vai depender do que a companhia decidir. Mas uma das vantagens seria exatamente essa. Seria o investidor ter um retorno de capital maior do que se ele investisse em outra aplicação, do que se ele investisse em um fundo de renda fixa, do que se ele investisse em uma poupança ou outro fundo qualquer. Então, os juros podem ser fixos ou variáveis. Além disso, pode estar prevista na escritura das debêntures prêmio de reembolso. Ou seja, aquele titular daquela debênture, ele pode receber um reembolso. Em vez de receber juros, ele vai receber um reembolso quando houver um resgate de capital. No mais, as debêntures, elas podem conceder outras vantagens. Dentre as quais podemos citar aqui a possibilidade de conversão em ações. A Assembleia Geral da Companhia ou seu Estatuto Social pode prever que aquelas debêntures terão como vantagem a possibilidade de conversão em ação. Ou seja, se depois de um determinado período de tempo, o debênturista, que é aquele que detém aquele título, não receber aquilo que estava programado para ele receber, não retornar o seu empréstimo com os juros e correção, tudo como estava previsto da forma pré-determinada no Estatuto ou ainda na Assembleia Geral, ele poderá se tornar acionista. Aquela debênture poderá ser convertida e ele poderá se tornar acionista da companhia. Como emitir as debêntures? Ora, há duas possibilidades de se emitir debêntures. A primeira possibilidade é através da Assembleia Geral. Então, há uma reunião de acionistas, principalmente daqueles que têm o maior poder de voto e eles deliberam pela emissão desse título e pelo seu lançamento no mercado. Lançamento este que ocorre através da emissão de lotes. Então, são lotes de debêntures que acabam sendo emitidos e acabam sendo colocados no mercado. Depois que essa debênture é emitida, é aprovada em Assembleia Geral, há uma escritura de emissão. Essa escritura de emissão tem que estar prevista, tem que estar em prevista todas as condições das debêntures. Então, qual foi a quantidade, qual que é o prazo para pagamento, qual vai ser o índice de correção monetária, se vai ser um índice indexado a algum índice público ou variação cambial ou algum índice não vedado expressamente em lei, quais serão os juros, quando que será pago esse retorno, se há possibilidade daquela debênture ser conversível ou não em ações, etc. E nessa escritura, quando o debênturista, quando aquela pessoa que tiver interesse em adquirir, ela irá apenas assinar a escritura e essa escritura valerá como um documento, como um título que ela tem em mãos, inclusive para poder cobrar da companhia, ingressar com uma ação e cobrar aquele título da companhia, se a companhia não lhe pagar aquilo que lhe deve. Quando a companhia emite uma debênture, ela pode emitir com garantia ou sem garantia. É claro que se a companhia emitir uma debênture com garantia, a possibilidade de atrair mais investidores, ela é muito maior do que se ela emitir uma debênture sem garantia. E aí nós podemos falar de quatro possibilidades de garantias previstas na lei 6404. A primeira possibilidade de garantia é a garantia real. É quando a empresa emite um lote de debêntures, em títulos, empréstimos, e o investidor adquire aquele título e como consequência há uma garantia de que a companhia depois de um certo tempo irá pagar aquele título, aquele valor emprestado. E a garantia pode ser sobre diversas formas. Pode ser, por exemplo, uma máquina que a empresa tem, pode ser, por exemplo, um conjunto de ativos que a empresa tem, pode ser, por exemplo, um imóvel. Então, a empresa emitiu um lote para adquirir um milhão de reais em debêntures. E ela pode oferecer como garantia um parque que ela tenha, um imóvel industrial que ela tenha. Se ela não pagar essa debênture após um certo tempo, após o tempo previsto naquela escritura de emissão que está registrada na junta comercial, então, o debênturista, o credor, aquele que investiu, aquele que emprestou o dinheiro para a companhia, ele poderá executar, entrar com uma ação na justiça e ainda cobrar essa garantia. Garantia essa que ficará vinculada a esse empréstimo. Esse imóvel que eu dei como exemplo, então, não poderá ser vendido porque ele está vinculado. E aqui é importante destacar, sempre que há uma garantia real, a companhia tem a obrigação de gravar aquela garantia no bem que foi dado como garantia. Então, temos um imóvel que foi dado como segurança ao pagamento daquela debênture, aquele lote de debêntures, deve ser registrada na matrícula do seu imóvel, deve haver uma averbação às margens de sua matrícula que houve um empréstimo, que houve a emissão de um título como as debêntures. E se a companhia não pagar, naturalmente e por via de consequência, aquele imóvel será levado a leilão para pagar aos debênturistas. Por isso que, quanto mais garantia a debênture tiver, maior é a possibilidade de atrair investidores. E quanto menor garantia, menor possibilidade que tem para atrair os investidores. Nós vimos aqui a primeira garantia, que seria a garantia real. Depois, em menor grau de importância e de segurança, vem as demais garantias. A segunda garantia que pode ser oferecida pela debênture seria a garantia flutuante. Como o próprio nome já diz, ela é flutuante, essa garantia. ela é dada para um bem imóvel, por exemplo, mas não é atrelada a esse bem imóvel. O que significa dizer que a companhia, muito embora tenha esse imóvel como garantia, mas não é uma garantia real, é uma garantia flutuante, a companhia pode muito bem comercializá-lo. Pode vendê-lo, não há problemas quanto a isso. E essa garantia que recaía sobre o imóvel, ela flutua, como o nome já diz. Ela vai para um outro imóvel, vai para um outro bem. Ela sai de um bem e vai para o outro. Mas, novamente, ela não impede que a companhia venda esse imóvel. Ela não impede que ela venda esse bem que foi utilizado como garantia flutuante. Terceira garantia debênture seria a garantia quirografária, que nada mais é do que nenhuma garantia, na verdade, porque a garantia quirografária é o que basta é a assinatura. Não há nenhuma garantia com bens, nem imóveis, nem imóveis. Se a empresa não pagar aquele título, aquelas debêntures depois do prazo convencionado, na escritura de emissão, então, caberá ao debênturista apenas acioná-la na justiça. Não há garantia, é uma garantia quirografária. No rol de credores da falência, ela está lá embaixo, está em quinto, sexto lugar. Ou seja, é uma garantia muito vazia, muito pobre. Por fim, a pior das garantias, naturalmente, seria a garantia subordinada. Essa garantia subordinada é uma garantia em que coloca o debênturista no final da fila dos credores. Ou seja, se a empresa tiver outros credores para pagar, se a companhia tiver que arcar com outros débitos, ela pagará todos os outros credores e no final da lista, então, ela pagará o debênturista que tem aquela debênture com garantia subordinada. Vimos as debêntures como forma de captação de recursos. Passemos à segunda forma de captação de recursos, que seriam as partes beneficiárias. Partes beneficiárias nada mais são do que participação nos lucros. Então, a companhia, ela pode emitir esse tipo de título para que o investidor, ou seja, para que aquela pessoa que vai emprestar o dinheiro para a companhia, simplesmente tem uma participação nos lucros da companhia. E isso acontece geralmente quando a companhia vai bem, quando a companhia tem um histórico de bons resultados, quando o histórico da companhia de lucros, ele é produtivo, quando a companhia era, portanto, frutífera. Neste caso, se a companhia gera lucros, significa que pessoas, que investidores, pessoas que pertencem à economia popular, naturalmente, irão aportar os seus recursos nessa companhia. E uma das formas de aportar os seus recursos, de dar aquele dinheiro que estava guardado, seria através das partes beneficiárias. O que é importante esclarecer aqui é que as partes beneficiárias, que nada mais é do que um título que confere ao seu titular, que confere àquela pessoa que o adquiriu participação nos lucros da companhia, só podem ser emitidas por companhias fechadas. Elas não podem ser emitidas por companhias abertas, ou seja, não podem ser emitidas por companhias que têm as suas ações, que têm os seus títulos e valores imobiliários negociados no mercado de capitais. Como terceiro título que nós temos aqui para captação de recursos, nós podemos falar dos bônus de subscrição. O que são os bônus de subscrição? Eles são nada mais, nada menos do que a possibilidade que a companhia tem de angariar recursos através de uma preferência da aquisição de novas ações. Nós falamos nas aulas anteriores que o acionista ele tem o direito essencial de adquirir as novas ações emitidas pela companhia. Vocês devem se recordar disso. Ou seja, sempre que a companhia irá emitir novas ações, ela terá que oferecê-las primeiro para os seus próprios acionistas. E aí, se eles não quiserem, aí sim, terceiros, pessoas de fora da companhia é que irão ter a possibilidade, que terão a possibilidade de adquirir essas ações. Mas, a companhia pode ter a possibilidade de emitir títulos que se chamam bônus de subscrição, que nada mais é do que a possibilidade ou a vantagem de subscrever quando houver a emissão de novas ações. Veja o nome, bônus e subscrição. Bônus nada mais é do que vantagem. subscrição, como nós vimos na nossa primeira aula, é a aquisição. Então, é a vantagem de aquisição. Quando uma empresa emite um título de bônus de subscrição, ela está emitindo no mercado uma vantagem para que as pessoas que comprem aquele título tenham para quando a empresa adquirir novas ações. E como eu disse, quando uma empresa está indo muito bem, ela naturalmente terá grandes possibilidades de emitir novo bloco de ações, novas ações no futuro. E se ela emitir novas ações no futuro, certamente muitas pessoas gostarão de adquiri-las. É por isso que elas emitem bônus de subscrição. Emitem direito de preferência para os investidores poderem comprar as ações quando elas forem emitidas. E aí vem uma pergunta, mas quando há o pagamento, quando o investidor vai lá e compra esse bônus de subscrição, significa que quando as ações forem emitidas dali a um ano, dois anos, três anos, etc., aquelas ações já terão sido pagas pelo investidor, pelo titular do bônus de subscrição? Não. Ele só comprou a preferência, ele não comprou as ações. É aí que o investidor terá que comprar as ações quando elas forem emitidas. Então eles chegaram na companhia e falaram, olha, eu tenho a preferência aqui, sou investidor, não sou acionista, mas quando vocês lançaram o bônus de subscrição, lá atrás, há dois anos, há um ano, eu comprei esse bônus de subscrição, eu paguei a empresa, eu dei um dinheiro para a empresa. E como eu dei esse dinheiro para a empresa, eu adquiri esse direito, eu adquiri esse bônus de subscrição, ou seja, eu adquiri uma preferência para adquirir essas ações que vocês estão emitindo agora. É por isso que eu quero ter essa preferência. e ele acaba tendo uma preferência, inclusive, em relação aos próprios acionistas. Ou seja, os acionistas, se quiserem adquirir novas ações quando elas forem emitidas, em um futuro próximo ou distante, é prudente que eles comprem também o bônus de subscrição. E aí eles têm essa preferência. Está lá no artigo 109 da lei 6404 de 76 que o acionista tem como direito essencial adquirir bônus de subscrição quando ele for emitido. Assim, é prudente, em especial, para aquelas companhias que estão indo bem, que o acionista adquira o bônus de subscrição quando ele for emitido. Isso para que um investidor externo não possa ingressar na companhia, comprar primeiro o bônus de subscrição para no futuro adquirir as ações. Mas, novamente, quem tem preferência para adquirir o bônus de subscrição é o acionista, assim como ele tem preferência para adquirir as ações, as debêntures e todos os outros títulos e valores imobiliários que são adquiridos pela companhia. Vamos agora à próxima pergunta sobre essa aula. Vamos à pergunta. Eu queria saber se os empregados podem se tornar acionistas de uma companhia? Os empregados têm total possibilidade de se tornarem acionistas de uma companhia. Inclusive, esta é uma política muito utilizada por grandes companhias. As grandes companhias acabam possibilitando e facilitando a entrada dos empregados, seus empregados, em seus quadros acionários. Isso se chama Stock Option, que seria a opção que o empregado tem de adquirir uma pequena parcela da companhia. E aí vem a pergunta, mas a partir do momento que o empregado adquire uma pequena parcela da companhia, ele não poderia interferir na gestão da companhia? Ele não poderia prejudicar ou causar uma ingerência de modo que a empresa possa ter a sua gestão comprometida? Não. Geralmente, quando ocorre essa possibilidade de Stock Option ou opção que o empregado tem de adquirir ações da companhia, essa possibilidade acontece com uma menor fração possível de ação. Então, a Assembleia Geral deve decidir, deve haver uma previsão no Estatuto Social sobre a possibilidade do empregado fazer parte da companhia, sobre a possibilidade do empregado ser titular de um pequeno número de ações da companhia. Isso é de extrema importância, não apenas para a companhia como para o empregado. Vejamos, quais são as vantagens do empregado adquirir uma pequena parcela da companhia? Quais são as vantagens do empregado se tornar acionista naquela companhia que lhe é empregado? As vantagens são que ele, para a companhia, as vantagens são que a companhia irá angariar recursos. A companhia irá angariar recursos do empregado porque ele, comprando ações, ele está injetando também recursos na companhia. E para o empregado? O empregado terá o retorno dos seus recursos para a companhia. E aí nós podemos dizer que é uma relação de ganha-ganha. Tanto a companhia quanto o empregado ganham com essa aquisição, com essa participação que o empregado tem na companhia. Que vejam, se o empregado se torna acionista daquela companhia, se o empregado, portanto, se torna proprietário de uma pequena parcela daquela companhia, é natural que o seu trabalho seja desenvolvido com maior satisfação. é natural que o empregado se empenhe mais nas suas atividades. Até porque o pensamento dele é o seguinte, eu também sou dono dessa empresa. Ainda que eu tenha uma parcela mínima dessa empresa, eu também sou dono dela. E é por isso que eu quero trabalhar muito bem, eu quero desenvolver as minhas atividades como empregado da maneira mais produtiva possível para gerar retorno para essa companhia. Porque, ora, se a companhia tiver um retorno bom, o empregado, como se tornou o acionista dela, também terá um bom retorno através das ações que ele possui. Então, ele terá uma participação de lucro razoável. Por isso que é uma relação de ganha-ganha. O empresário ganha e a empresa ganha. E a empresa, como eu disse para vocês, ela ganha no momento em que passa a ter nos seus quadros de empregados, empregados mais satisfeitos, empregados mais empenhados nas suas atividades. Porque, a partir do momento que ele se torna proprietário, ele também terá um interesse que a empresa produza mais, que aumente a sua receita, que aumente o seu lucro, porque, novamente, ele, empresário, terá um retorno, terá um percentual desse lucro. É por isso que esse mecanismo é um mecanismo extremamente útil e de grande valia para as companhias e para os empregados. De modo que, a partir do momento que um empregado ou que um conjunto de empregados se torne proprietário daquela companhia se torne detentor daquela pequena parcela de ações, não interferirá na política daquela empresa, não interferirá na política daquela companhia, porque a fração que eles terão da companhia será mínima. É por isso que é uma relação de ganha-ganha e muitas empresas têm se varido desse mecanismo para agradar tanto os seus empregados como os próprios diretores que gerenciam à empresa. Encerrando a aula de hoje, nós falamos sobre o acionista e a captação de recursos da companhia. Vimos qual é o tipo de acionista que uma companhia pode ter. Vimos que pode ser um acionista investidor ou empreendedor, sendo que o empreendedor é aquele que busca as ações com direito a voto. Ao passo que o investidor não, o investidor é aquele que apenas quer investir para ter um retorno financeiro, em curto, médio ou longo prazo. Vimos também o acionista controlador. Como se tornar o acionista controlador, que é aquele que detém a maioria das ações com direito a voto da empresa, que é aquele que detém a maior possibilidade na votação, nas deliberações dos conclaves assembleares. Vimos também os tipos de controle que existem na companhia, sendo que há os controles totalitários, quando na companhia fechada, por exemplo, os vários acionistas, eles pertencem a uma mesma família e, portanto, eles votam da mesma forma. E aí, então, uma decisão totalitária, sempre uniforme, sempre seguindo o padrão, sempre decidindo pela mesma forma, e aí temos o controle totalitário. Vimos também o controle majoritário, que ocorre quando os acionistas ou um grupo de acionistas se unem, de modo que eles passam a ter o controle da companhia, eles passam a ter 50% mais um dos votos da companhia, e neste caso é muito possível que um acionista minoritário, um acionista que detenha menos de 50% das ações, se unido a outros acionistas em conjunto de minoritário, se torne majoritários, porque quem votará não será mais o acionista individualmente, mas sim o bloco, o conjunto. É certo que ele votará individualmente, mas sempre no interesse do bloco, sempre seguindo aquilo que o bloco coloca. Vimos também o controle minoritário e gerencial. O controle gerencial, ele acontece quando as ações de uma companhia são pulverizadas de tal forma que quem acaba gerenciando aquela companhia, quem acaba tomando a frente da gestão da companhia são os administradores, sejam seus executivos, seus diretores ou os membros do conselho de administração. Portanto, há aí um controle gerencial, é um controle que, havendo pulverização das ações, sendo que um acionista tem 1%, o outro tem 2%, o outro 1%, enfim, não há o controle, não há um número expressivo na mão de cada acionista e, portanto, as decisões acabam sendo tomadas pelos administradores da companhia. no Brasil é muito pouco verificado esse tipo de controle, no Brasil verificamos muito mais os controles majoritários. O controle gerencial se aplica e se verifica em mercados de capitais mais desenvolvidos como os mercados norte-americano e britânico. Por fim, vimos as possibilidades de emissão de recursos de títulos para captação de recursos para a companhia. Vimos a emissão de debêntures que significa a possibilidade de, através de um título, a companhia angariar recursos para o seu caixa e aí temos um direito de crédito certo onde o investidor irá emprestar um dinheiro para a companhia e a companhia irá retornar este recurso depois de um certo tempo com juros e correção monetária. Vimos também outro tipo de título que a companhia tem para se valer e para angariar recursos para o seu caixa que seriam as partes beneficiárias que só se aplicam novamente às companhias fechadas que nada mais é do que a participação nos lucros quando aquele acionista tem a participação nos lucros e por fim nós vimos aí os bônus de subscrição e os stock options que são as possibilidades dos empregados se tornarem coproprietários da companhia adquirindo um pequeno percentual de ação. E assim nós encerramos mais uma aula do Saber Direito no nosso curso de Sociedades Anônimas. Espero os senhores para a próxima aula. Muito obrigado. Ficou com dúvidas? Mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br de ação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti